O assunto hoje é fotografia, fotografia histórica e equitação de trabalho. Hoje eu vou comentar e mostrar fotos dos 10 primeiros cavalos que ocupam as 10 primeiras posições do ranking da ABET de equitação de trabalho de cavalos, o ranking 2021-2022. Eu vou mostrar todos os cavalos e vou mostrar a imagem de todos os cavalos dessas 10 primeiras posições do ranking da ABET. Os 10 melhores cavalos, os 10 cavalos mais bem posicionados em pontos na atualidade no Brasil. Olá, apaixonados por fotografia e por animais. Eu sou o Neymécio, o assunto hoje é equitação-trabalho, fotos históricas de equitação de trabalho. Lá, desde 2002, 2003, até algumas fotos mais recentes da atualidade, antes da pandemia. Nós temos belas imagens para mostrar aqui para você que gosta de fotografia de esporte e que também gosta de fotografias de equitação-trabalho e de história, por que não? Mas antes de falar desses cavalos, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você ativar o sininho, para você compartilhar, dar like ou dislike e também para você comentar aqui embaixo, que é bastante importante para a gente. Espalhar aí para as pessoas que o Neymécio está com esse projeto bacana em comemoração aos 20 anos de carreira e que nós temos aí fotos de dicas de fotografia, curiosidades da fotografia, curiosidades da vida do Neymécio na fotografia, como essa que eu vou falar hoje e também visitas aos Aras, conversas com os criadores, com os jinetes, com as Amazonas, tem de tudo aqui no canal para quem gosta de vídeo de qualidade, tá certo? Eu vou deixar também, como sempre, eu deixo meu Pix aqui na parte de baixo, se você quiser aproveitar e dar um apoio aí para o meu canal, fique à vontade, o valor é livre e toda ajuda é bem-vinda nesse projeto aí em comemoração aos 20 anos de carreira do Neymécio. Décimo colocado do ranking, o décimo colocado do ranking tem 48 pontos. Xerox VO, criação lá da Ilha Verde, do Vitor Oliva, Codelaria Ilha Verde, de propriedade do Mauro Fiorentino, do Rancho São Judas e também da Simone Fiorentino. Esse cavalo foi introduzido na modalidade pelo Luciano, o Luciano é quem moldou e treinou esse cavalo para que ele chegasse ao ponto que ele chegou hoje, um cavalo aí que ocupa uma posição de destaque no ranking de equitação de trabalho. O Luciano Pereira, então, na época, ainda que era funcionário do top, trabalhou e colocou esse cavalo em parceria com o Mauro Fiorentino nas pistas de equitação de trabalho. O Xerox também ajudou bastante na formação do Luiz Henrique Pereira, que é o filho do Luciano, a gente tem foto também, nós temos aí imagens do Rick montando o Xerox, o Rick vai aparecer daqui a pouco em um outro cavalo, que também o Luciano quem moldou e também está entre os 10. E uma curiosidade é que hoje ainda o Xerox participa com o Mauro, Sim, com o Mauro participando das categorias amadoras de nível 2 e hoje na atualidade ainda com o cavalo na ativa. Teve uma época que o cavalo foi treinado e apresentado pelo Marcelo Alexandre, uma época em que o Marcelo esteve no Rancho São Judas trabalhando com o Mauro Fiorentino, mas hoje se você segue equitação de trabalho, vai correr o risco ainda de você estar lá assistindo as provas de equitação de trabalho e ver o Xerox em pista com o Mauro Fiorentino e quem sabe, quem sabe não ganhar mais pontos e subir ainda mais nesse ranking de equitação de trabalho da ABET 2021-2022. 9ª colocação, nós não temos a 9ª colocação, nós temos 2 cavalos com o mesmo número de pontos na 8ª posição. É isso mesmo, com 53 pontos no ranking de equitação de trabalho, nós temos o Artemis da Sasa JE e o Vital do DPC. DPC, Artemis da Sasa JE e o Vital do DPC empatados em 8º ali no ranking da ABET. Quando nós temos o empate em uma das posições, é claro que nós não temos a posição logo após e a gente já parte diretamente para a 10ª posição nesse caso, por isso que o Xerox então é o 10º. Nós não temos o 9º. 8º colocado então, empatado com o mesmo número de pontos, 2 animais Artemis da Sasa JE e o Vital do DPC. Eu vou falar um pouquinho dos 2 cavalos, vou começar pelo Vital, que é um pouquinho mais velho que o Artemis. O Vital, ele foi do Aras dos Sonhos do Márcio Narese, nessa época, treinado pelo Almir Marinho. O cavalo começou na equitação de trabalho se apresentando então com o Almir e se apresentando com o Adriano Soares, que era um entusiasta aí da equitação de trabalho na época, estava entrando aí na modalidade. E o Adriano então foi lá, hoje proprietário do Aras Monsanto, que nós já estivemos lá em outro vídeo aqui, filmando para o leilão que ocorreu no ano passado. O Adriano então fez história com o Vital do DPC. O Vital do DPC então, nessa época, treinado pelo Almir e também competindo. Quem competiu também foi o Adriano. Esse cavalo então foi adquirido pela coldelaria Amor e Cura do Rodrigo Betarelli. E daí para frente então, o cavalo se destacou de forma absurda. O Rafael Gruma, já trabalhando com o Rodrigo Betarelli, então assumiu aí os treinamentos do Vital e levou o Vital a ganhar tudo na equitação de trabalho. Foi campeão da categoria principal, foi campeão de provas de velocidade. Teve uma época que o Vital era quase imbatível nas provas de velocidade, se não cometesse um erro, basicamente o cavalo não perdia provas de velocidade. Nessa mesma época ele fazia provas de alto nível de equitação, no caso a categoria principal com o Rafael Gruma, e também fazia provas de Amador com o Rodrigo Betarelli. O Rodrigo Betarelli sim, apareceu em várias provas. Rodrigo é um pouco difícil participar das provas, porque sendo médico, quem é médico sabe, as datas são complicadas, mas o Rodrigo participou de algumas etapas sim com o Vital. O Vital se apresentou muito bem e ganhou diversos campeonatos. Diversos campeonatos de provas completas e diversos campeonatos também de velocidade. Ultimamente uma parceria com a hoje juíza Tamara Honório Messi, o cavalo também ganhou um campeonato feminino de velocidade nas provas de velocidade de equitação de trabalho. Falando um pouquinho do Artemis agora, o Artemis é um cavalo que foi colocado na equitação de trabalho, começou os seus treinamentos ainda no seu criador, lá no Sasa Agropecuária, Sasa J.E., que é do Nuno e do seu Zé Eusébio. O João Paulo, então, colocou esse cavalo na equitação de trabalho, introduziu esse cavalo na equitação de trabalho e esse cavalo veio crescendo das categorias de base dos cavalos, cavalos novos, foi seguindo, foi campeão da categoria cavalos novos e foi, então, adquirido pelo Ara São Benedito do Sr. Roberto Raul e ficou, então, sob responsabilidade do Benedito Torres de Macedo Ditão, que fez parte daquela equipe de 2002, que trouxe para a gente o vice-campeonato mundial lá em Berja, Portugal. Ditão, então, começou a treinar o Artemis, levar o Artemis até as categorias mais altas e chegou à categoria principal, ganhando diversos títulos. Nos últimos anos, era praticamente imbatível na categoria principal, no que diz respeito a campeonatos. Levantou vários campeonatos na categoria principal, estava estreando com o seu proprietário, o Sr. Roberto Raul, na categoria intermediária nas últimas competições, participou das provas virtuais, também ganhou prova virtual, mas, infelizmente, em 2021, o cavalo sofreu com um problema de saúde e veio a falecer. Essa é a história, então, do oitavo lugar, o oitavo lugar vital do DPC, dividido aí com o mesmo número de pontos com o Artemis da Sasa, a J.E. Sétimo colocado na lista dos cavalos mais bem posicionados no ranking de cavalos da ABET 2021-2022. Com 66 pontos, nós temos o Xaveco Interagro, criação das fazendas Interagro, e começou ali a aparecer no mundo da equitação-trabalho com o treinamento, sob o treinamento do Márcio Almeida e também do Reinaldo Cortivato, na época ainda do Aras Bachetro, do Arthur Corradini. Esse cavalo começou ali com o treinamento deles, se destacou de forma impressionante na equitação-trabalho, foi ganhando as categorias de base, foi chegando nas categorias mais fortes de equitação-trabalho, sempre montado pelos dois, montado também pelo Arthur Corradini, que algumas vezes apareceu na equitação-trabalho também e participou, poucas vezes, mas participou, e também teve participações do Gustavo Trielli Ávila, com esse cavalo, e do Daniel Biazzini, com esse cavalo que também chegou nos índices altos da equitação-trabalho. O cavalo participou de categoria principal, intermediária, todas as categorias, mas era um cavalo de prova completa. Era não, é um cavalo de prova completa. Esse cavalo na prova completa, então, foi um cavalo que venceu quase todas as categorias que participou, e com todos os competidores que montaram, então, o Xaveco Interagro. O Xaveco Interagro, hoje, está nos Estados Unidos, e é montaria, ou até onde eu sei ainda, não sei se mudou agora, mas era montaria de uma francesa nos Estados Unidos, e está mostrando seu talento lá na terra do tio Sam. Sexto colocado, sexto colocado no ranking ABET de cavalos 2021-2022. Com 70 pontos, nós temos o sétimo do top, o sétimo do top da criação da top agropecuária, e também introduzido na equitação-trabalho pelo Carlinhos, Carlos Vicente e pelo Luciano Pereira. O cavalo também, nessa época que estava sob o treinamento da top agropecuária, se destacou de forma impressionante. Esse, sim, era um cavalo que se destacou nas provas completas e também nas provas de velocidade. Na época que ele atuava nas provas de velocidade, também era um cavalo difícil de ser batido. Cavalo que tinha explosão e a calma necessária da equitação-trabalho muito equilibrada. Então, o cavaleiro explodia, e quando precisava parar, por exemplo, abrir uma porteira, excepcional. Então, foi um cavalo de grande valia para a modalidade. Chegou também a ganhar diversos títulos com o Carlinhos, com o Carlos Vicente, com o Luciano Pereira, e também, como eu falei agora há pouco, com o Luiz Henrique Pereira. Luiz Henrique Pereira também, esse cavalo foi um dos cavalos que ajudou na formação de ginete do RIC, do Luiz Henrique Pereira. É isso aí. Então, nós temos o sexto colocado, o sétimo do top. Estamos chegando no top 5, o quinto colocado do ranking de cavalos da atualidade da ABET. Com 74 pontos no ranking, então, nós temos o único HS, o único HS que era da equipe do Fábio Lombardo. Participou, começou a aparecer na equitação-trabalho na equipe do Fábio Lombardo, do Aras da Prata, de propriedade da Dona Hilda Toledo Pisa. Esse cavalo, então, entrou na modalidade, foi treinado pelo Fabinho e também pelo Juninho. É, o Fábio Lombardo Jr., o Fabinho Jr. Esse cavalo, então, competiu também em provas completas e em provas de velocidade, e se destacou, então, com a montaria do Juninho. Por que eu digo que ele se destacou com essa montaria? Porque foi com essa montaria, com o Juninho, formando o conjunto com o Juninho, com o Fábio Rogério Lombardo Jr., que o cavalo participou do Mundial de Equitação de Trabalho de Lyon, 2011, lá na França. Participou, então, chegou até o Campeonato Mundial de Equitação de Trabalho. Hoje, esse cavalo, na época que ele fazia parte da equipe do Fábio Lombardo, ele teve diversas montarias, ele também ajudou na formação de diversos cavaleiros. A Sabrina, filha também, irmã do Juninho, filha do Fabinho, também participou, ganhou provas com esse cavalo. Mas hoje, ele é de propriedade da Carla Junqueira, do Rancho do Jardã. E a Carla se apresenta hoje com este cavalo na categoria amador. Vem ganhando provas. Nas provas virtuais, praticamente, foi quase que imbatível. Ganhou as provas virtuais que nós realizamos na época da pandemia. E continua competindo na categoria amador. Então, se você também estiver acompanhando a Equitação de Trabalho, com certeza você vai acabar encontrando o único HS, a Carla, nas pistas de Equitação de Trabalho, no Campeonato Paulista, que vai começar agora em março. Em 2022, então, corre o risco muito grande de você, que gosta de Equitação de Trabalho, encontrar o único HS nas pistas de Equitação de Trabalho, com a sua montaria atual, a proprietária, Carla Junqueira. Quarta colocação do ranking de cavalos da ABET 2021-2022. É, com 86 pontos, quarta colocação, nós temos o Ulisses do Castanheiro. Este é um cavalo bastante interessante. Este cavalo eu fotografei desde que ele era poto, ainda nem domado. Depois foi preparado pelo Luciano dos Anjos, lá da Coudelaria do Castanheiro, da doutora Clélia. Esse cavalo é muito interessante, porque esse cavalo é quase que um Coringa, lá da Coudelaria do Castanheiro. O cavalo que participa de passeio, o cavalo que participa em que os jinetes responsáveis pelo Aras não têm medo de colocar um novato para montar o cavalo. O cavalo se apresenta da mesma forma com um jinete profissional que sabe tudo, como com uma criança. Esse cavalo, então, foi montaria do Juca, do Adenilton Lima, há muito tempo. Foi montaria do Luciano dos Anjos, ganhou categorias de iniciantes. Mas o mais impressionante, ele se apresentou em categoria principal também, disputou seletiva com o Luciano dos Anjos. Mas o mais impressionante desse cavalo é que a grande maioria da pontuação desse cavalo, das categorias que ele participou e que ele se destacou, foi com a Gabi. A Gabi ganhou quase tudo com esse cavalo. Tudo que ela participava, categoria mirim, na época que ela era mirim, era praticamente também imbatível. Por isso que esse cavalo ganhou muito ponto no ranking. Ele ganhava com os profissionais e ele ganhava com a Gabi também. A Gabi Silva participou e ganhou quase que todas as provas de todos os anos sequenciais que ela fez com esse cavalo, ela ganhou. E ela pontuou com o cavalo e também fez com que o cavalo tivesse os pontos que tem para chegar hoje nesta posição. Também é bastante interessante dizer que eu estive agora no ano passado, alguns meses atrás, mas ainda mais em 2021, lá. E fiz uma sessão fotográfica do Ulisses em liberdade. Parece um jovem, está lá e tive a felicidade da Gabi estar por lá no dia e consegui fazer umas imagens dela com o cavalo também. Então, fico bastante contente em passar para vocês que esse cavalo está lá na Cordelaria do Castanheiro. E quem for visitar lá, quem faz a visita lá da Doutora Clélia, que a Doutora Clélia recebe sempre as pessoas muito bem, pede lá para ela que ela vai mostrar o Ulisses do Castanheiro para vocês. Quem sabe ainda a gente não encontra o Ulisses do Castanheiro em alguma prova de quitação de trabalho. O bicho está forte. Está forte, está bem tratado e está jovem ainda. Chegamos nas três primeiras colocações. Terceiro colocado do ranking de cavalos ABET 2021-2022. Com 88 pontos, um ponto só a menos do que o segundo colocado que eu vou falar daqui a pouco, está o Sobreiro da Cachoeirinha. Sobreiro da Cachoeirinha de propriedade do Cleto Monteiro, do Aras Santo Ângelo. Esse cavalo apareceu na equitação de trabalho, montado pela dupla. Na época a dupla montava esse cavalo. Eles eram parceiros lá do Aras Santo Ângelo. O Luiz Carlos Oliveira e o Rafael Grumman. O Rafael Grumman que eu falei há pouco, que hoje é o ginete e o responsável pelos treinamentos da Coudelaria Amor e Cura. Os dois participaram então. O Luiz Carlos, é claro, que era a montaria principal do Luiz Carlos. O Rafa montava outro cavalo na época, o Tarza TPD da Prata. E o Luiz Carlos então, também galgou todas as posições com esse cavalo. Este era um dos cavalos que era multiuso. O cavalo também fazia categoria principal. Chegou à categoria principal ganhando muitas competições. É muito fácil da gente falar, agora que a gente sabe que ele está em terceiro do ranking. Mas, ganhou muitas posições. Com o Luiz Carlos, chegou a formar a equipe com o Fábio Rogério Lombardo Júnior e o Fábio Rogério Lombardo no Mundial da França de Lyon 2011. Então, o Luiz Carlos levou o Sobreiro da Cachoeirinha até o Mundial de 2011. Mas, o interessante desse cavalo também, é que esse cavalo servia também a Roberta Trigo Monteiro, que é a proprietária, filha do Cleto. E esse cavalo participava das provas fortes e das provas da Roberta como amadora. Então, a versatilidade do Sobreiro também na equitação de trabalho era inigualável. Esse cavalo hoje está lá no Ara Santo Ângelo, passeando, está aposentado. E a Roberta, estive conversando há pouco tempo com o Luiz, e o Luiz me disse que a Roberta ainda monta o cavalo, que ainda vai passear. O cavalo está lá no Ara Santo Ângelo, com a sua aposentadoria mais do que merecida. O vice-campeão, o segundo lugar do ranking de cavalos da ABET 2021-2022. Com 89 pontos, um ponto a mais do que o Sobreiro, nós temos o Legendário 2. O Legendário Q também foi montaria do Luciano Pereira há muito tempo, mas logo adquirido pelo Aras dos Sonhos, do Márcio Narese. E esse cavalo foi, então, a montaria do Rodolfo. Esse cavalo foi o cavalo que colocou o Rodolfo como campeão brasileiro de equitação de trabalho. Rodolfo Narese, filho do Márcio Narese. Então, foi o primeiro cavalo. Ele teve outros cavalos antes, mas o cavalo que levou a ele a título foi o Legendário. Legendário também era outro, que era um cavalo multiuso, um cavalo que servia tanto a categoria principal como a categoria de mirim. Na mesma prova, chegou a ganhar provas, por exemplo, em etapas com duas, três categorias diferentes. Ganhou prova com o Valdeci, ganhou prova com o Gustavo Trial e Ávila e ganhou prova com o Vitor Trial e Ávila. Impressionante, em categorias diferentes que tinham antigamente na equitação de trabalho. Mas o Legendário foi, então, a montaria do Rodolfo, que na época estava começando, mas treinado pelo Almir Marinho. Treinava ele na época e também montava o Legendário. Logo depois, esse cavalo foi a montaria do Valdeci, dos Reis Evaristo. O Valdeci, então, levou esse cavalo também a conquistas na categoria principal, disputou seletiva. Eu sei que o cavalo, o Legendário, ganhou diversos títulos brasileiros, ganhou título de júnior, ganhou campeonato paulista, e era um cavalo que, nas provas de velocidade, era cavalo que fazia páreo para qualquer cavalo. Ele era um cavalo que chegava, às vezes, dependendo do dia, dependendo do acerto do cavaleiro, colocar vários segundos em cima do segundo colocado. Então, era um dos cavalos também, como eu já falei de outros, mas era um dos cavalos de velocidade, na época dele, que era fortíssimo. O Cavalo Legendário 2 foi primeiro do ranking por oito anos, seguiu na primeira posição por oito anos. Em 2012, ele veio a falecer, e esse cavalo que está em primeiro, então, teve um pouquinho mais de provas para participar, e passou o Legendário, e hoje é o líder do ranking de equitação de trabalho da ABET 2021-2022. É isso mesmo, com 99 pontos, nós temos o primeiro lugar do ranking de cavalos da ABET no momento, e o cavalo é o brilho do rimo. O brilho do rimo, quem gosta de equitação de trabalho, já sabe que o brilho do rimo, com o Fábio Rogério Lombardo, foi o campeão mundial de equitação de trabalho, o único título mundial que o Brasil tem. Lá em 2002, em Portugal, em Beja, o Fabinho foi campeão mundial de equitação de trabalho, com o brilho do rimo. O Fabinho foi vice-campeão por equipe nesse mesmo ano, e o Fabinho também foi terceiro colocado do campeonato mundial de 2011. Esse que eu falei, nós tivemos o Juninho com o único, e nós tivemos também o Sobreiro com o Luiz Carlos. Então, esse cavalo, o brilho do rimo, foi um cavalo que introduziu muita gente na equitação de trabalho. O brilho do rimo tem uma particularidade, que é um cavalo que competiu em outras modalidades. Ele fez adestramento, fez adestramento para equestre, fez atrelagem, fez salto, fez diversas provas, e todas as provas que participou, o cavalo ganhou. Então, o brilho do rimo sempre esteve, em toda essa carreira, no Aras da Prata, com a Dona Hilda. E ele foi montaria também do Juninho, também ajudou o Juninho a se formar como cavaleiro, com certeza. Entre outros, ele foi campeão também da categoria com um rapaz que trabalhava lá junto com o Fabinho, fazia parte da equipe, o Nelson. E também foi campeão na Amador, com a sua proprietária, também a Mariana Castro, que montou o brilho e levou o brilho a títulos. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho dessas fotos que eu vou mostrar agora para vocês. Certa vez, eu estava fotografando alguns cavalos lá no Aras da Prata, e eu pedi para a Dona Hilda para deixar eu fotografar o brilho em liberdade. Ela falou para mim que o brilho não era muito fotogênico em liberdade, que ninguém tinha conseguido tirar boas fotos do brilho. Eu falei, então me deixa tentar, Dona Hilda, ela autorizou, é claro. E eu perguntei para o Fabinho lá se tinha um lugar bacana. O Fabinho me levou na beirada de um lago que tem ainda no Aras da Prata, e nós soltamos o brilho lá. O brilho fez toda a evolução que deveria ter feito nessas fotos que vocês estão vendo. Acabou que ficaram ótimas as fotos, acabou que as fotos fazem parte do meu livro de fotografia de cavalos em liberdade. E um dia, quando eu conversei com a Dona Hilda, eu falei, Dona Hilda, a senhora gostou das fotos do brilho? Ela falou, eu gostei tanto, que às vezes quando eu estou meio para baixo, meio triste, eu pego essas fotos do brilho em liberdade, do teu livro, ou a foto impressa que eu tenho e fico olhando, e eu fico mais feliz com essas imagens do brilho solto, do brilho em liberdade. Então, essa é a história dos 10 cavalos mais bem posicionados na equitação de trabalho, lembrando que esse ranking já vem da época que a BPSL, quem organizava as provas de equitação de trabalho, a gente, agora da ABET, permanece com o ranking já desde a época da BPSL. Então, nós não ignoramos o ranking da BPSL e trouxemos, e simplesmente estamos dando continuidade ao ranking. Quero agradecer a todos pela paciência, por estar aqui comigo. Se você gostou, você dá o seu curtir aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, e vamos em frente, que para esse mês ainda de março, nós temos grandes vídeos para colocar aqui no canal, com grandes novidades. Muita força, muita luz, e até o próximo vídeo. Muita força, muita luz, e até o próximo vídeo.